Cê é louco? Eu não sei nem como que eu vou falar pra vocês, tá ligado? Mas tipo assim, ó, tipo um desabafo aqui. Umas duas semanas atrás, Deus me abençoou com uma dengue aí, tá ligado? Nossa! Não, vou até explicar pra vocês. Se liga, eu trampo na empresa de cesta básica, tá ligado? E aí eu trampo, tipo, num bagulho de produção e soltando nota. Aí eu fui três horas pro banheiro, fui três horas, pá, que é tipo assim, a nós tem horário pra ficar, pra ir no banheiro, né? É, que é bagunça também, né? Aí eu falei, não, vou lá rapidão, aí tipo, você não pode demorar muito no banheiro. Então eu fui lá, tipo, três horas rapidão, fiz meu jogo na Bete, pá, quatro e... É, cara, quatro e meio eu tava voltando, pá. Mano, eu juro pra vocês, quando eu tava indo pra produção, senti uma dor da preula nas costas aqui, mano. Aí eu falei, eita! Ó Deus me abençoando aí. Já falei, nossa! E eu aqui, assim, aí eu catei. Nossa, eu fui com maior dor e tava com esse negócio de dengue pegando, tá ligado? O bagulho tava... Cheguei na produção, mano. Meu olho começou a queimar, tipo, febre interna, tá ligado? Eu falei, nossa, Deus existe mesmo, mano. Não! Cê é louco, tio! Aí tem a tiazinha da limpeza lá, que ela é da igreja, tá ligado? Tudo, ela quer ficar falando de igreja e tal. Aí ela me viu, eu meio pra baixo, assim, meio ruim. Ela falou, o que que foi, fio? Eu falei, não, não vem não, que eu tô na unção. Não vem não. Tô, tô, tô de... Eu tô de boa, tô de boa. Aí eu catei, né, mano? Sua mão, pá. Aí eu catei e dei um salve pros maíros. Falei, isso daí foi na quinta-feira. Eu falei, ó, amanhã não, eu vou vir trampar. Aí os maíros falaram, você tá louco, tio? Amanhã não é seu dia, não. Porque nós temos o rodízio do atestado lá, tá ligado? Nós temos um grupo que toda sexta é o dia de um. Aí eu falei, não, pô, mas eu tô zoado. Os caras falaram, cada cachorro clame sua caceta. Amanhã não é seu dia. Eu falei, mano, mas não tem como, pai. Eu tô zoado. Aí eu catei e fui pro hospital. Cheguei no outro dia, no hospital, sete horas da manhã. Aí eu cheguei lá, pá. Aí eu fiz a triagem, a mulher catou e deu entrada na minha ficha como suspeita de dengue. Aí eu falei, então eu tô. Se ela pôs, eu não vou. Porra, a mulher estudou, caralho. Eu não vou, né? Aí eu cheguei lá, pá. Sentei pra falar lá com a outra moça lá de dentro lá. Aí ela falou, bom dia. Eu falei, bom. Ela falou assim, aí, o que que você tem? Eu falei, eu tô com uns bagulho aí. Aí ela falou, você tá sentindo dor? Aí eu falei, tô. Aí ela febre? Eu falei, tô também. Ela vômitou? Eu falei, também. Ela mais o que? Eu falei, não sei. Pergunta aí que eu tô. Pergunta. Aí ela falou, ela falou assim, nossa, aí eu, você tá tomando algum remédio? Aí eu falei, tô. Porque eu tava mesmo, eu tô fazendo tratamento pro dente, que eu tô arrancando o dente, pra arrancar o dente do siso. E eu tava tomando um antibiótico muito forte, muito forte. Aí ela catou. Aí eu falei, ó, tô tomando antibiótico por causa do dente e tal. Ela falou, hum. Vou ter que te dar dois atestados. Aí eu falei, oi? Ela falou, é, eu falei, por que dois? Ela falou, ó, vou ter que te dar um de sete dias. Eu vou pedir pra você parar de tomar o remédio, tá? Eu vou te dar um de sete dias. Você vai parar de tomar. Se você continuar ruim, você vai entregar pra empresa o de sete dias e você vai manter os sete dias. Aí eu falei, tá, e aí? Ela falou, ó, aí você para de tomar. Se no final de semana você ficar bom, você entrega pra empresa de um dia. Aí eu falei, que um dia? Não existe mais um dia aqui entre a gente, é sete. Ela falou, ah, eu falei, não, nada não, me dá os dois aqui. Aí peguei os dois. Mas pra gente mandar o atestado no zap do RH. Mas a gente tem um esquema que é o quê? Antes de mandar no RH, a gente tem que mandar no grupo que é pra confirmar que você tá de atestado. Aí o KT mandei lá pros MECs, salve. Aí os MECs, e aí? Aí eu falei, aí, tô de atestado, hein? Aí os caras já escreveu embaixo, missão cumprida, hein? Aí eu falei, é, tamo aí, né, meu guerreiro? Tamo aí, né? Aí o KT, e falei, ó, segue aí o atestado em anexo. Toma, mandei dois. O de um dia e o de sete. Mas eu trabalho só com pião burro, mano. O moleque baixou os dois e falou, caralho, oito dia, viado. Aí o outro escreveu embaixo, você é burro, é caralho. É de um dia e de sete, é dezessete, caralho. Ai, que velho, velho. Aí veio outro embaixo, falando, caralho, vai entrar pra caixa, tio? Lázaro, velho.